Aliás, passando do meio-dia, um domingo de festa aqui nos estúdios cinematográficos. Mas hoje não é para falar de cinema, é para falar de solidariedade. Estamos entregando 15 veículos zero quilômetros, modelo Saveiro, adquirido através de uma licitação pelo Fundo Social, fruto dos eventos que a gente promove, visando apoiar o terceiro setor. Em março nós tínhamos entregue 30 e hoje entregando mais 15 todas as entidades cadastradas no Fundo Social recebendo um veículo zero quilômetro. Aliás, é o segundo, porque nós já havíamos entregue um quid para cada entidade. Além de um kit digital para deixar as entidades melhor sobre o aspecto do conhecimento e também de prestação de contas, transferimos recurso para as entidades filantrópicas de São Bernardo, terceiro setor, e hoje entregando essa maravilha 15 veículos zero quilômetro. valor de R$ 85 mil. Importante registrar para você, morador de São Bernardo, eles não podem vender esses carros. Esses carros ficam patrimoniados para cada entidade filantrópica, pelo menos por cinco anos. Eu entendo que o terceiro setor cumpre um papel importante na sociedade e é a nossa obrigação poder dar o total apoio que nós estamos fazendo nesse domingo, no dia de hoje, ao lado da minha esposa. Ela não está aqui porque ela saiu na carreata para desfilar com os carros.